Música 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 Boa! Jardim Lourdes, Tico Mernini, Caternal! Ale! Rainha da balada, fora maducada, sempre bem chegada em qualquer pagode Pensa em quanta média, tem a minha filha que só chega com o pão Tá sempre preocupada, tem como é o pão, tá com a caputada E ela vem aí, se vai se muda atrás da docinha que ela quer subir Rainha da balada, fora maducada, sempre bem chegada em qualquer pagode Pensa em quanta média, tem a minha filha que só chega com o pão Tá sempre preocupada, tem como é o pão, tá com a caputada, tem como é o pão Tem ali, se vai se muda atrás da docinha que ela quer subir Ela vem aí, vai se muda atrás da docinha que ela quer subir Ela vai lá pra acampar, ela vai lá pra acampar, ela vai lá pra acampar Música 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 Música